Recentemente, o Instituto Mato Grossense de Algodão fez diversos alertas a produtores da pluma e também de outras culturas sobre ataques da helicoverpa. Vamos entender agora como essa praga pode afetar as lavouras e os meios de combatê-la. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Gustavo Chiomi. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É uma satisfação te receber aqui no Agrotarde. Já começa te perguntando, né, o que é essa helicoverpa? Conte pra gente esse nome todo diferente aí. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. Helicoverpa é uma praga de difícil controle, já velha conhecida do produtor brasileiro, e que causa uma série de danos aí às principais culturas. Hoje, em soja, em milho, algodão, sendo aí bem... com potencial de dano muito alto. Ela, desde 2013, fez sua primeira aparição no país, causando aí bastante desespero até dos produtores, porque é uma praga muito agressiva, que ataca principalmente as estruturas reprodutivas das culturas, né? Então, ataca a vagem da soja, as flores e maçãs do algodão, e as espigas dos milhos. Então, impacta muito negativamente na produtividade das lavouras. Gustavo, você trouxe um dado agora aqui pra gente muito preocupante, né? Esse alerta foi colocado aí, a gente sabe, diretamente pro algodão, mas como eu disse, antes de chamar também outras culturas, mas você falou aí das três principais commodities que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, precisa de fato combater esse mal aí, porque é soja, algodão e milho. Onde ela tá mais presente e houve registro de ataques recentes aqui no nosso país também? Perfeito. A gente teve, né, como você mencionou no começo, o IMA, que é esse instituto de altíssimo prestígio e renome no Brasil, soltou esse comunicado alertando sobre a presença da helicoverpa já em algumas áreas produtivas, principalmente falando em milho e algodão, né? Foi observado já na Bahia, em alguns lugares aí do Piauí, do Maranhão. Então, realmente, é bem preocupante, sim. Mas a boa notícia é que temos hoje boas ferramentas pra manejar essa prática. Tá certo, Gustavo. Agora, é justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse. Existe meio de combater, de controlar, de acabar com ela? O que vocês têm colocado aí pra poder, pelo menos, tranquilizar os produtores que estão nos acompanhando? Perfeito. Acho que, como eu falei, né, hoje a gente tem um arsenal aí, vamos dizer, mais completo no que se refere a essa praga. A gente tem, e a circular técnica se refere a isso, né, que acho que o principal de tudo, Tiago, é a gente ter, focar no monitoramento de muita qualidade e com a frequência adequada. A gente identificar a infestação da praga, identificar corretamente, no time correto, é fundamental pro sucesso no manejo dessa praga. E hoje, além de alguns inseticidas químicos que nós temos aí eficientes contra essa praga, temos alguns biológicos, né, o baculovírus é um bom exemplo de um inseticida biológico de altíssima eficiência pra praga. E temos também atrativos alimentares, né, que também foi mencionado nesse relatório, nessa circular, que são produtos relativamente novos aí no mercado e que atacam o problema numa outra perspectiva. Eles focam no controle dos adultos, né. Então esses atrativos alimentares atraem as mariposas e controlam, né, tirando um pouco da pressão do sistema e reduzindo a postura de ovos e, consequentemente, os danos aí nas lavouras. Com certeza. Agora você falou de um ponto fundamental também, que o produtor precisa identificar isso no time certo. E muitas das vezes, essa é a dificuldade. Eu gostaria que você falasse pra mim e pros nossos espectadores. Qual é esse time correto? O que o produtor tem que ficar de olho pra poder aí ficar livre dessa praga? e aonde, na sequência, onde ele pode encontrar aí esses produtos que você citou pra gente? É, realmente, acho que não só pra helicoverpa, mas pragas no geral, o importante é a gente ter esse monitoramento de qualidade, né, na frequência correta, na frequência adequada, pra que a gente identifique o quanto antes. Quando a fraga já está no tamanho, assim, muito grande, já uma infestação muito avançada, aí fica realmente muito mais complicado de controlar. Isso vale pra qualquer praga, tá? Então, falando especificamente da helicoverpa, o importante é que sejam identificados aí as infestações muito iniciais, né, com lagartas pequenas, posturas, e até mesmo as mariposas, como eu mencionei, que são um método muito eficiente de você já ir controlando e manejando essa população desde antes que as lagartas apareçam, as lagartas eclodam e causem o dano. Os produtos, eles são disponíveis na distribuição, né, hoje a Igbaitec, que é a empresa que eu represento, trabalha com essa linha bem completa de baculovírus, que são bioinseticidas focadas em lagartas, e estamos lançando no Brasil o chamariz, que também fez parte aí dessa circular, com essa proposta nova, né, de focar realmente o controle dos lepidópteros, não na fase da larva, mas na fase, ou seja, da lagarta, né, mas na fase adulta. Tá certo, então. Tá aí o recado, tá dado, pro todo tem que ficar de olho, tem meios pra combater e controlar também aí essa praga, e a gente espera que não aconteça mais um tipo de registro. E você, quando tiver mais novidades, está convidado a voltar aqui e trazer pra gente mais vezes, tá, Gustavo? Foi uma satisfação falar com você, até uma próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.